Quando todo mundo é perfeito, o conflito deixa de existir. Todo mundo é saudável, feliz, bonito. Hoje eu vou falar sobre feios, mas não é sobre mim, nem tampouco sobre você, uma vez que não tem pessoas feias no meu canal. Se você se acha uma pessoa feia, provavelmente você não é inscrita no canal. Depois de você se inscrever no canal, pode ter certeza que você vai se achar uma pessoa ainda mais bonita. Isso é fato. Pode não ser mais bonita, mas mais informada vai ser. Ignore. Brincadeiras à parte, hoje é dia de falar do filme Feios, produção da Netflix que acerta bastante, mas também tropeça em alguns pontos. Se você gosta de franquias como Maze Runner, Divergente, Jogos Vorazes, Feios pode ser a sua nova franquia, uma vez que também se passa em um futuro distópico. As pessoas esbanjaram os recursos naturais da Terra e o planeta rapidamente entrou em caos e guerra. Mas antes de te contar qual história do filme, antes de dizer quais pontos a franquia acertou e errou, deixa eu me apresentar para você que é novo aqui no canal. Eu sou Corpino e sempre trago todas as novidades dos filmes e das séries. E aqui tem vídeos novos toda semana, então já se inscreve aí para não perder nada. Feios é uma adaptação da trilogia de livros de Scott Westerfeld e por essa razão, no final do filme fica uma ponta solta enorme. Resta saber se vai ganhar uma continuação de fato, uma vez que para a Netflix cancelar uma produção, basta tão somente ela existir. Bom, vale destacar que o autor dos livros estava totalmente envolvido na produção do filme. Eu me recuso a participar dessa loucura. Mas vamos então à história do filme e já adianto que vão ter spoilers. O longa é ambientado em uma realidade distópica, onde jovens denominados feios são mantidos em isolamento até atingirem 16 anos. Chegando aos 16 anos, esses jovens passam por uma série de procedimentos estéticos com o objetivo de atingirem a beleza imposta pela sociedade. Todo mundo, no aniversário de 16 anos, passa por uma operação transformadora para virar um ser humano perfeito. E é nesse ponto que encontramos Paris, personagem de Chase Stokes, que passará por essa transformação, e nossa personagem Telly, que é vivida por Joe King, e a barraca do beijo, que aguarda esse tão sonhado momento. Paris e Telly têm uma amizade de longa data, mas acabam se afastando após o rapaz passar pela grande transformação, uma vez que as pessoas consideradas feias ficam meio que à margem da sociedade, não podendo se juntar com essa galera que foi transformada. E é desse ponto que Telly conhece Shai, uma menina que irá mudar sua percepção de ver as coisas, Shai lhe apresenta a Livres e lhe conta sobre a fumaça. Uma espécie de grupo que escolheu viver sem passar pela tal transformação, optando envelhecer naturalmente e se aceitar como realmente são. O grande ponto do filme é que a grande transformação, na verdade, é uma grande farsa, é como se fosse uma espécie de lavagem cerebral que o filme explica de forma bem corrida, como tantas outras coisas do roteiro. Eu comecei a sentir coisas. Coisas que eu não sentia desde a minha cirurgia. Ela me lembrou de como eu era, de quem eu era, e eu senti falta disso. Mas para Telly aceitar que tudo é uma grande farsa, é muito difícil, uma vez que ela cresceu acreditando que tudo aquilo era real e que a tal transformação era tão necessária. Eu fico bem triste por você. A premissa do livro terminou meio que sendo batida para os dias atuais, uma vez que as cirurgias plásticas hoje estão tão comuns que as pessoas fazem plásticas, assim como trocam de calcinha ou cueca. A cada dia, jovens fazem cirurgias plásticas cada vez mais cedo, o Instagram bomba com posts de procedimentos estéticos, harmonização facial, rinomodelação, botox e por aí vai. Digamos que não seja uma realidade tão distópica, mas a crítica social levantada é ainda assim muito válida. Você precisa de fato mudar para se encaixar? No fim, nossas diferenças fazem ser quem somos e é essa a mensagem que o filme tenta vender. E que fique claro que eu não estou fazendo uma crítica negativa a quem realiza procedimentos estéticos. Bom, dependendo da finalidade, tudo bem, tudo ótimo. Se for para te fazer feliz, se não for para agradar outra pessoa ou para se encaixar em um padrão de beleza que é imposto, tudo bem, tudo ótimo. Bem, a premissa do filme é interessante, mas ele se perde em muitos momentos. Efeitos especiais deixam muito a desejar. Lembrando que as gravações desse filme foram encerradas lá em 2020, então falta de tempo não foi. Então você tem que voar nesse filme para acreditar naquele CGI. Bom, não dá para aceitar CGI ruim nessa altura, né? A gente está em 2024. Além disso, aceitar em uma produção da Netflix fica muito complicado. O desenvolvimento de algumas tramas foram bem corridas. Por exemplo, temos a Tele decidindo entre a cirurgia e a fumaça. Para mim, essa trama ficou muito corrida, a ponto de ficar não orgânica. O relacionamento dela com o David também foi algo que surgiu muito rápido. A morte do pai do David é outro ponto que me incomodou bastante. Bom, a gente tem a morte de uma pessoa, não é um vaso que foi quebrado. E simplesmente, esse assunto foi deixado totalmente de lado. O cara morreu e ninguém mencionou mais nada depois. Nem preciso observar muito para saber que a Tele causou todo o problema. Uma vez que a fumaça vivia perfeitamente bem e sua entrada fez tudo mudar. E em pouquíssimo tempo, a galera já estava lá perdoando ela. Você estava certo sobre mim? Na real, não estava. Valeu. O roteiro do filme é extremamente complicado. Eu sinto que o filme deveria ter uma duração um pouco maior, até para poder desenvolver a relação entre ela e o David, que me soou muito, muito rápido. O clímax do filme é extremamente corrido. Toda a parte do laboratório ficou pouco explicada. Eu sou muito a favor de produções que são rápidas, mas de fato, aqui em Feios, a coisa não funcionou muito bem. Não foi um filme ruim, mas tem muitos problemas. Mas se tratando da Netflix, eu já esperava que não fosse ser genial. Uma vez que, para mim, a Netflix tem boas produções no sentido de série, mas quando se trata de filme, poucos são os casos que vêm coisa boa. Se você for dar uma olhada a fundo no catálogo da Netflix e você for procurar por filmes, você vai ver a quantidade de filmes ruins e genéricos que o catálogo traz. É, parece mesmo. Em muitos momentos do filme, eu senti como se estivesse faltando alguma cena. Acho que a parte que mais me incomodou, a parte que mais pecaram, foi o final. Outro ponto que me incomodou bastante foi a rapidez que a Telen encontrou o laboratório onde a galera estava presa. Aquela cena onde eles colocam a frase no céu, a fumaça vive, aquela frase em fogo, deveria ter sido um dos momentos mais impactantes de todo o filme. De modo geral, Feios é uma produção esquecível, não é aquele filme que é ruim, mas que com certeza poderia ter sido um filme bem melhor. Um bom roteiro, um pouco mais de tempo e cautela no desenvolvimento das tramas fariam toda a diferença. A fotografia não é lá muita coisa e a trilha sonora também passa bem batida. Os efeitos visuais para mim foram muito ruins, a aparência das pessoas tidas como perfeitas foi outro ponto que eu não gostei tanto, mas entendo a proposta, acredito que eles queriam de fato que parecessem bem artificiais. O ponto mais alto do filme é a premissa da história, se aceitar como é, é algo já batido, mas que com certeza é muito válido ainda assim ser discutido. É o que faz você ser você. Eles tinham bons limões, mas não souberam fazer uma boa limonada, mesmo assim ainda vale a pena beber essa limonada mal feita em um dia de muito, muito calor. E essa foi a crítica de hoje e eu espero que você tenha gostado. Caso gostou, deixe o seu like para ajudar no crescimento do canal e agora que tal conhecer uma dessas produções aqui? Beijos e até a próxima! Por favor, não me deixe. Por favor, não me deixe. Por favor.